E aí tropinha, beleza? Se você chegou nesse vídeo e você quer saber um pouquinho mais sobre o Brasil Social Media Se esse site é confiável, se ele vale a pena, se funciona mesmo Então fica comigo até o final desse vídeo para eu te falar toda a verdade sobre o Brasil Social Media Bom pessoal, para você que busca comprar seguidor, você que quer comprar like, comprar visualização no seu vídeo Tanto para o Youtube, quanto seu vídeo de TikTok, vídeo de Instagram, Reels, curtidas em páginas de Facebook Para tudo, ele tem todas as redes sociais lá, ele tem likes, curtidas, comentários Então assim, eu testei todos os serviços que ele tinha disponível lá, eles estão fazendo uma entrega bem rápida Está sendo bem legal o uso dele Para te ajudar eu vou deixar o site que eu me inscrevi aqui no Social Media Eu vou deixar o site oficial deles aqui embaixo na descrição do vídeo Então pessoal, eu testei o serviço lá de, primeiro eu testei o serviço de curtida Tem um serviço lá que você vai ver likes lá, por exemplo, likes de Youtube E aí tem um serviço lá embaixo que está assim, 100 quedas Então você tem um serviço que você paga, se eu não me engano, a cada 100 likes é 80 centos Então é 100 quedas, então você compra ali 100 likes no seu vídeo É 80 centavos, é baratinho, serviço que não tem queda Testei também ali visualização no Youtube Eu gostei muito de uma visualização que tem lá que é Google Retenção Aleatória Ela custa 12 reais, se eu não me engano, hoje pode ser que mude daqui a uns dias, meses esse vídeo Mas hoje que eu estou aqui em julho de 2024 Hoje ele está custando ali 12 reais e 50 centavos 500 visualizações dessa aí do Google Que vem com um ranqueamento para Google Muito boa a visualização para quem trabalha com Youtube, é bem bacana Para quem trabalha com Instagram e TikTok, tem também a visualização lá de alta retenção Você vai ver lá, curtidas, visualizações de TikTok Tem lá a opção também, visualização real É bem bom porque a entrega é rápida Esses que tem a visualização real, eles tem entrega mais rápida, tá pessoal? Tem umas outras lá que são na entrega lenta Pode demorar até 12, até 24 horas para entregar Essa que eu falei de likes é rápida a entrega E essa aí também do Youtube é muito rápida Coisa ali de 10, 15 minutos já entregou o serviço para você Também a dele é entregue, né? É bem bacana lá E eu achei interessante também do Social Media O Brasil Social Media Que eles tem lá um WhatsApp de suporte Qualquer problema que você tenha, qualquer dúvida Também dá a plataforma, a nossa plataforma Eles te dão o auxílio lá O rapaz que atende, ele é bem rápido Bem solícito, bem simpático Então toda vez que eu tive alguma dúvida Eu chamei ele e solucionou para mim rapidamente Então o Brasil Social Media é um site de confiança Você pode ir lá depositar o dinheiro O dinheiro não expira, tá? O saldo de você não expira Se você ficar sem usar, o saldo vai ficar lá Tempo que for, então tem isso também que é bacana Ele tem o pagamento via Pix, né? Você cadastra lá via Pix Deposita lá Na hora, entra o saldo na hora Tem a opção cartão de crédito também Caso você queira, né? Depositar para o cartão de crédito Tem a sua opção também E é isso pessoal O site é muito bom mesmo Esse Brasil Social Media Gostei bastante dele Estou usando ele aí já faz mais ou menos uns 3 meses Estou gostando muito dele Então é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like aí Para que esse vídeo pode chegar a mais pessoas Se você tiver alguma dúvida Alguma sugestão Deixe aqui embaixo nos comentários Que eu vou responder o mais rápido possível Lembrando mais uma vez O site oficial aqui do Brasil Social Media Está aqui embaixo na descrição do vídeo Fico por aqui pessoal Um forte abraço e até mais Tchau 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 Tchau